Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ainda repercutindo o jogo contra o Internacional, porque amanhã a gente já tá pensando no Danúbio que a gente enfrenta quarta-feira pela Copa Sul-Americana, mas acho que hoje o jogo contra o Inter foi grande o suficiente merece uma atenção especial da gente repercutir o confronto o dia inteiro Jogo grande, cara, jogo difícil, revi o jogo e fiquei até um pouco impressionado positivamente com quanto o Atlético conseguiu competir, quanto o Atlético conseguiu contra um dos melhores times do Campeonato Brasileiro É verdade que tava desfalcado, mas eu tenho até a impressão que com o grau de competitividade que o Atlético conseguiu ter contra o Inter Se Alan Patrick estivesse, se Arangues estivesse, se outros jogadores estivessem ali, que na teoria são titulares o Atlético poderia até ter uma vantagem maior O Inter com um time desfalcado, mas com um time mais jovem, com Romulo, com Wesley A entrada do Gustavo Prado deu muito trabalho ao Atlético, mas mesmo assim o Atlético no principal jogo da temporada No principal desafio de 2024, pelo menos até agora foi na Arena da Baixada Conseguiu fazer o fator casa prevalecer, que sempre é muito importante A gente bate na tecla que já são nove meses sem perder na Arena da Baixada E quanto mais a gente conseguir estender essa invencibilidade dentro de casa, o Atlético sai ganhando Quanto mais o Atlético conseguir estender essa invencibilidade, significa que alguma coisa positiva tá acontecendo ali Independente do momento do time, Arena da Baixada Precisa sempre falar mais alto, mas a gente não tá aqui pra falar sobre a Baixada Sempre é um tema que eu gosto de falar, mas a gente não tá aqui pra falar sobre a Baixada O assunto de agora, né? Que hoje já tiveram tantos conteúdos aqui no canal O assunto de agora é o time titular do Atlético, cara Porque, mais uma vez, o Kuka, ele repete a base, né? Pelo menos uma base ali no quarteto ofensivo O Di Coelho por um lado, o Julimar por outro O Canobius centralizado Sendo esse ponta de lança, sendo esse segundo atacante E o Pablo mais à frente O Pablo mais à frente nesse jogo, né? A gente sempre confunde o Maestrano e o Pablo Mas nesse jogo, mais uma vez, foi o Pablo E, mais uma vez, eu acho que o desempenho do setor ofensivo Ele foi aquém, né? Eu acho que no último jogo contra o Grêmio A gente já tinha percebido que o Atlético sofreu um pouquinho Pra conectar os setores Pra ter esses jogadores numa posição que privilegiasse o jogo deles, né? Que é um jogo de ataque ao espaço Que é um jogo muito vertical E contra o Inter, novamente, a gente viu Um Fernandinho muito dedicado à marcação Já que esse esquema com quatro jogadores na frente também Cria uma inferioridade numérica Então você tem muito mais compromissos ali Defensivos, compromissos sem bola Pro jogo do Fernandinho Então o Fernandinho não foi tão armador Como vinha sendo até o jogo contra o Cuiabá Onde você prendia um pouquinho Mas o Eric e o Fernandinho tinham liberdade pra avançar Então você depende muito que Coelho, Julimar e Canóbio Construam as jogadas Óbvio, você vai ter apoio dos volantes Você vai ter apoio dos laterais Mas são esses três jogadores que vão ter mais responsabilidade pra construir E até mesmo o Pablo, né? Porque o Pablo é um jogador que flutua Um jogador que, pô, baixa muito Pra ser, em muitos momentos, um meio de campo Ali pra equipe do Atlético E o Atlético produziu pouco, né? O Atlético até finalizou mais no primeiro tempo do que no segundo tempo Mas a impressão que o perigo que o Atlético levou no segundo tempo Foi muito maior do que o perigo que o Atlético levou no primeiro tempo É... e até mesmo numa questão de saber direcionar como o Atlético ia atacar Eu acho que o ataque do Atlético no primeiro tempo Foi um Atlético muito mais desorganizado Foi um Atlético muito mais Vamos a Deus dará E isso naturalmente não surtiu efeito Óbvio, teve uma chance aqui, outra ali Alguns chutes do Coelho e tudo mais Uma bola parada que o Kaique Rocha fura a cabeçada Na pequena área, mas A sensação é que o Atlético Naquele momento poderia produzir mais O Atlético poderia entregar mais E... e foi o que aconteceu no segundo tempo, né? Eu acho que no segundo tempo ficou muito claro Que com a entrada de... de... de Cristian Zappelli A saída de Julimar e Coelho A gente teve um Atlético Levando mais perigo A gente teve um Atlético mais organizado pra atacar A gente teve um Atlético com mais posse de bola E é esse o Atlético que eu quero ver Eu não quero ver um Atlético precisando acelerar o jogo a todo momento Eu quero ver um Atlético mais criterioso Eu quero ver um Atlético que saiba quando atacar No melhor momento E até descobrir esse melhor momento Um Atlético que fique com a bola Não um Atlético que... Pegue a bola, acelere Pegue a bola, acelere Pegue a bola, acelere Porque primeiro É um jogo burro É um jogo burro Não é à toa que você tem jogadores ali De um nível... assim... De inteligência menor Julimar, Coelho, o próprio Canobi E eu acho que... Pra você ter um Canobi rendendo Como uma boa flecha Como um jogador que ataca bem o espaço Você precisa ter... Um bom arco Você precisa ter uma boa construção Porque o jogo que eu visualizo sendo o mais eficiente possível é Saída de bola Zagueiro A bola chega no meio do campo Toca, 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 toca Chama os laterais pro jogo Gira pra um lado, gira pro outro Gira pra um lado, gira pro outro Achou uma possibilidade de enfiar essa bola no último terço? Acelera o jogo Principalmente quando você tem passadores como Fernandinho, Cristian e Zappelli Essa bola entrou no último terço A bola, se tiver pelo lado Todo mundo aglomera na área esperando o cruzamento Se a bola estiver pelo centro Todo mundo junta pra criar linha de passe Não tem muito mistério E foi mais ou menos como o Atlético atacou no segundo tempo Quando atacava pelo lado A área sempre tava preenchida Porque Eric, Cristian, o próprio Zappelli Eram jogadores que pisavam na área E quando atacava por dentro Levava perigo porque tinham jogadores com muita capacidade de diálogo Com muita capacidade de associação Não vou falar que era um tic-tac Porque eu acho que aí parte por um exagero Mas era um esquema que Toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá Toca pra lá, toca pra cá Achou o Canob numa entrelinha Canob limpou um batagol Então o Atlético atacando pela faixa central Ele vai ter mais dificuldade Porque você vai ter zonas de pressão mais fortes do adversário Você vai ter que superar os meios Você vai ter que superar os volantes Você vai ter que superar os zagueiros Mas a partir do momento que você vai superando Você vai ganhando campo Você também chega numa posição Que, cara Se você finalizar basicamente é gol Se você joga pelo lado Mais coisa tem que acontecer Pra você entrar na zona de finalização Com uma condição mais clara de marcar esse gol Então não é só uma questão Tira o Julimar e tira o Coelho De bota Cristian Zappelli Eu acho que vai muito além disso É uma questão de reter mais a bola É uma questão de ter jogadores Que vão te dar mais posse E um direcionamento melhor do seu ataque Vão valorizar mais o setor Que eu acho que é o setor onde o Atlético tem mais qualidade Vão impedir que você tenha Inferioridade numérica Num setor vital pro jogo como o meio campo Vão impedir que Você ataque de qualquer forma Então eu acho que a entrada de Cristian Zappelli no meio Não é Ah, eu gosto deles Vai muito além disso Vai de uma questão estratégica Até pensando no seguinte O que o Cuca quer? Quer um jogo de aceleração no último terço? Quer um jogo onde os jogadores Com muita capacidade física Estejam sempre rompendo a última linha? Cara, se você tiver Cristian, Zappelli e Fernandinho Você vai ter três arcos O Cristian pode ser esse jogador de ataque ao espaço O Eric pode ser esse jogador de ataque ao espaço Os dois laterais podem ser esse jogador de ataque ao espaço E você ainda vai ter Zappelli, Cristian, Eric O próprio Esquivel Pra estar sempre tabelando Pra estar sempre controlando o jogo E não que o Atlético vá ter 70, 80, 90% de posse de bola Mas que o Atlético vá ter capacidade também De a partir do momento que tem a bola Ele comanda a partida E ele direciona pra onde a partida vai Não é um jogo, porra, louco Se você for pegar o gol, por exemplo Que a gente toma contra o Grêmio É uma acelerada burra do Cuide pro Canombio Na transição a gente toma o gol Então, até pensando em questões defensivas Você ter um meio mais compacto Você ter um meio com mais gente Você ter um meio com gente que joga mais bola Você acaba saindo ganhando Você acaba estando na frente Então, assim, é um sentimento que a gente É um sentimento que a gente tem tudo ali Pra se encontrar mais numa escalação que tenha O nosso principal articulador Um jogador de uma dinâmica absurda Eu vi muitos comentários que Zappelli e Cristian Não entraram bem no jogo Eu discordo completamente Zappelli participou do gol Se você pegar toda a construção do gol Tem o toque do Zappelli Bateu falta perigosa Ajudou ali na construção Pressionou O Cristian pôr duas chances perigosíssimas Quase faz um gol no segundo pau Depois da falta que o Zappelli cobrou E a cabeçada ali Pressiona, ajuda o time Retém algumas posses Eu acho que a gente tá querendo Um nível de domínio Campeonato Paranaense Primeira fase sul-americana No Campeonato Brasileiro Não vai ter Se os jogadores conseguirem competir E levar perigo É basicamente o papel deles ali E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar Valeu, pessoal? Então, assim Eu mudaria o time pra ontem Sai Cuidio Sai Julimar O próprio Cuca Tá reclamando de falta de opções no setor Ofensivo Os jogadores com essa capacidade de aceleração Não tem mistério Pra mim, pelo menos, não tem mistério Então Tá na hora de mudar Pelo menos eu enxergo dessa forma Valeu? Tamo junto a nós